Eu estou aqui com o Hércules, percussionista da banda Sinfônica da Barra Mansa e vou fazer algumas perguntinhas pra ele. O Hércules é percussionista e compositor dos arranjos de músicas brasileiras aqui da banda. Hércules, eu queria que você falasse um pouquinho pro público do Planeta Bandas qual a sensação de poder compor uma peça com traço da música brasileira, com toda a bagagem brasileira e qual é a experiência que você tem, qual é a sensação que te dá de estar aqui hoje no Campeonato Sul-Americano e vendo o público, a reação do público com as peças, com os arranjos que são feitos por você? Acho que a emoção é inimaginável, né? Realmente nunca pensei que eu pudesse compor pra uma banda de um nível desse tamanho. E participar de um evento desse, como o Sul-Americano, acho que é pra poucos, né? Poucos conseguem estar aqui. Mesmo fazendo só uma orientação, é muito legal estar aqui, ver essas bandas competindo, as bandas do Sul-Americano todas, da Venezuela, deu um show aqui, Colômbia também. Então, assim, pra mim é como voar. É uma sensação inimaginável mesmo. Certo. E falando das suas composições, da onde vem a inspiração? Você toca outros instrumentos, como o piano, ou você simplesmente senta e escreve? Eu estudei trombone durante um tempo, na verdade, né? Durante um bom tempo estudei trombone, toquei trombone um tempo. E, lógico, piano tem que ter, né? Eu estudei regência também durante bastante tempo, e assim, harmonias também completas. E assim que eu cheguei na percussão, né? A gente tem muita peça pra tocar, mas eu tinha uma vontade de escrever. E a inspiração vem, seja ela com seu sentimento de raiva, seja ela com namorada, seja ela com, enfim, infinito sentimentos. A gente coloca ali no papel e tudo dá certo. É isso aí. Essa foi mais uma reportagem do Planeta Bandas, contando um pouquinho do Hércules, das suas composições, aqui no Sul-Americano, de Bandas da Uansby, em Atibaia 2012. Mais informações sobre o campeonato e outras reportagens você vê no www.planetabandas.com.br. O seu universo é o nosso planeta.